Durante toda a semana, o papagaio mais famoso e querido do Brasil foi lembrado e homenageado a figura do boneco. O que é isso aqui, Loro? Crachão, sou global, minha filha. Você é global. Mãe, eu tô na gola. E de quem deu vida a ele? O artista Tom Veiga. A imagem do Tom era pouco conhecida, mas a voz e o sujeito engraçado conquistaram adultos e crianças que há anos começavam o dia se divertindo com as brincadeiras do Loro José com a Ana Maria Braga. Pronto, tá feito? Deus o livre. Abre o olho. Eu não vou olhar nada. Olha lá, Loro. Eu me recuso a ver minha mãe pelada. Tudo pelada. Tira a roupa do Loro agora. Vai, Marcelo, vamos lá. Tirou. O Loro José de Tom Veiga terá as saudades eternas do público, especialmente de Ana Maria, que nos recebeu em sua casa virtualmente para falar do seu momento. Oi, Ana. Primeiramente, assim, meu carinho e minha admiração por você. Porque, domingo passado, a gente recebeu essa notícia triste da morte do Tom Veiga. E, ao mesmo tempo que as pessoas se lamentavam, as pessoas também se perguntavam. Gente, mas e a Ana Maria? Como ela vai fazer? Será que ela vai conseguir fazer o programa na segunda-feira? E você estava lá, assim, mostrando uma força e um profissionalismo impressionantes. De onde você está tirando forças? Onde você está buscando forças, Ana? Você sabe que essa pergunta aí, que acho que você está dizendo que as pessoas falam, será que ela vai estar lá, né? Eu, no domingo também, me fiz essa pergunta várias vezes, né? E eu fiquei preocupada comigo mesma. Mas que também o sentimento de respeito, né? Pelo meu trabalho, eu acho, né? Por tudo aquilo que já representou e todos os problemas que eu já passei ao longo da minha vida. Eu sempre soube, né? Que eu tinha essa capacidade de enfrentá-los mesmo, né? De verdade. E a gente tem que se superar, superar os medos. Eu levantei agora de manhã e fiquei pensando, né? Como é que eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia pra você? Porque dói muito. É de verdade, assim como a mãe que perde um filho, né? Eu fiquei arrasada, né? Com a notícia. Eu não queria acreditar. Eu acho que essa é a primeira reação, né? Que você tem. É a negação, né? Daquilo que você fala. Não, isso não está acontecendo, né? Vai ser tudo bem. Ele vai chegar aqui em casa amanhã, né? E a gente vai se encontrar. Como é que você está lidando com a falta do louro, do tom? Eu imagino que você deva sentir falta de ouvir a voz dele, daquela interação diária de vocês. Pois é. Eu sinto a falta dele desde segunda-feira, quando eu voltei a trabalhar, né? Mas essa semana, como a gente está fazendo uma semana especial, né? A gente está fazendo uma semana de homenagens a ele. E ele está no programa, né? Em todos os momentos. Mãe. Que saco. Que coisa louca. Que coisa louca. Que coisa louca. Que foi, excelência? Um ataque de riso. Isso é maior coisa. Que coisa excelência, minha candidata, amor. Ai, é bom a gente chorar assim, né? De alegria, não é bom? Eu rio e choro ao mesmo tempo. Sabe quando você não caiu na real ainda, assim, né? De que realmente, mesmo sabendo de tudo isso, da realidade ainda... Eu acho que a partir da próxima semana, né? É que a gente começa a fazer o programa, né? Vai ser um novo recomeço, eu acho, né? Tão difícil quanto. Você costuma falar, e isso é curioso, de que o louro é uma coisa. O tom é outra coisa, né? Seriam, assim, duas perdas do seu amigo e do seu personagem, que você está com ele há 25 anos no estúdio? São entidades que nunca se misturaram, né? Então, agora, nesse momento, né? Eu perdi o grande amigo, o tom, né? E o meu filho, o louro. Mas, você olhando para isso de frente, né? Na verdade, o louro José existe, né? Ele pode não existir na interpretação magnífica do artista Tom Veiga, né? Que deu vida a esse personagem, né? Mas o personagem vai continuar existindo. Se você pegar os grandes personagens aí da nossa vida, né? De Mickey Mouse e a... Eles são... Porque eles fazem aniversário, são eternos, né? E o louro vai ser eterno para sempre, né? O louro não vai sair em nenhum momento do ar, do seu lado. Eu acho que é muito cedo ainda para se dizer qualquer coisa, né? Obviamente, o Tom é inigualável. Ana, esse ano foi um ano bastante difícil para você. Eu tive dois pequenos cânceres de pulmão no passado. E vocês me deram força. Um foi operado e o outro foi tratado com radiocirurgia. Agora, infelizmente, eu fui diagnosticada com outro câncer de pulmão. E eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou ganhar mais dessa briga. A gente acompanhou e você se recuperou, graças a Deus. E, ao mesmo tempo, uma história de amor linda que aparecia na sua vida. Nos primeiros dias de janeiro, quando o câncer... Você soube do diagnóstico de mais um câncer. Dessa vez, você teve mais medo? Olha, eu não sei se a gente consegue medir e mensurar, né? O que é mais medo ou menos medo, né? Eu tive medo, né? De novo. Só quem já esteve na frente de um médico para dizer... Ele dá esse diagnóstico para você, dizendo... Esse nome assusta muito, né? Mas eu me lembro que no primeiro PET scan que eu fiz, né? Foi dado como um retorno do câncer, né? O John estava comigo. Aí eu disse para ele... Porque ele não fala português, né? Eu disse para ele... Aí eu sou o bairro. Eu vou sobreviver. Naquele momento, quer dizer, quando eu soube, eu não... Em nenhum momento, nem naquele momento, eu tinha dúvidas, né? De que eu ia sobreviver. Eu tinha acabado de casar, né? Eu não podia, de jeito nenhum, olhar para aquele futuro que eu estava acabando de conquistar. E você sabe disso, né? O quanto é importante na vida da gente a parceria, o amor, né? E eu nunca fui... De jeito nenhum, né? Eu vou sobreviver. Ana se casou com o francês Johnny Lucet em fevereiro deste ano. Uma história de amor que começou no final do ano passado, em Portugal, com uma troca de olhares. Acho que foi um casamento de olhares e de alma, né? E que, obviamente, veio... Foi engatando, né? E eu sei que a gente nunca mais se separou, mas... Inclusive num ano muito difícil, né? Porque quando ele veio para cá, tinha acabado de chegar quando o mundo mudou, né? Que é o começo de 2020 aí, né? E é um período que a gente está se adaptando, né? Como casais, às vezes, casados há tanto tempo, tem dificuldade em ficar 24 horas por dia junto, né? E a gente que não se conhecia, né? Claro, não deu tempo, né? Assim, três, quatro meses, não quer dizer nada para se casar, né? Diante de uma vida. A dificuldade é maior ainda, né? Porque você podia estar poder fazendo as coisas que você faz normalmente, né? Indo nos seus amigos, né? Participando das coisas. Mas tem sido muito bom. Depois da recuperação do câncer, ainda fragilizada, você saiu do ar, né? E eu imagino que para você deve ser muito difícil não dar bom dia todos os dias para o seu público. Você se alimenta disso, né? É a minha vida. Eu não abriria mão disso por nada no mundo, né? Eu me alimento disso, a minha alegria, a minha felicidade, o meu prazer é estar todas as manhãs fazendo o que eu faço. A gente saiu do ar e foi um ano, está sendo, né? Um ano bem difícil. E durante essa pandemia, você e o Tom se falavam? Vocês eram amigos, assim, confidentes? A gente era amigo, confidente. A gente se falava por telefone todo dia durante essa pandemia, né? A gente se sabia, morria de saudade. Ana, vocês falavam sobre a morte? Sobre a finitude? Não. Não. Tive pensado nisso, inclusive. Eu nunca comecei com o Tom a respeito de, por exemplo, se a gente, um de nós, morrer, ou o que você acha de ser enterrado assim, ou... Eu penso em morrer de vez em quando porque me dão sustos, né? Então eu falo assim, olha, eu acho que com mais frequência. Agora ele não, um moleque jovem, né? Um moleque que, na bem da verdade, não se cuidava, assim, da saúde como deveria, eu acho, né? E todo mundo falava isso pra ele. Não se cuidava tão bem. Falava, falava. Você falava? Todos os amigos falavam. Olha, precisa dormir mais. Olha, precisa fazer isso menos. Olha, precisa ir no médico ver essa dor na coluna, né? E ele não se... Mas era uma coisa impensável, né? Impensável. Mas a gente nunca falou sobre a morte. E normalmente, quando a gente pede uma pessoa, vem essa ideia, né? Nossa, o que eu poderia ter dito que eu não disse? E o que você poderia ou gostaria de ter dito pro Tom, pro Louro José, que você não disse? Eu acho que eu devia ter botado ele no colo aqui, dado umas palmadas aqui em várias situações, que eu acho que, de repente, ele pudesse ter se cuidado melhor, se amado mais. Ele amou muito, muito, muito os outros, muito. E ele sofria muito por amor. Eu acho que, pensando nisso hoje, eu teria botado ele aqui, dado umas boas palmadas. Falou, moleque, Ana, vamos, acorda. Eu teria feito isso. E o que ele estaria dizendo pra você, Ana? Ah, não enche o meu saco. Não me amola. Deixa eu viver. Eu sou assim? É, eu sou assim, olha. Não tem jeito. Não adianta, é que você não vai mudar, não vai. Deixa eu assim. E é muito bom você falar dele, porque você ri, né? Isso é bonito de ver. É, mas falar dele é falar do riso, né? É falar da alegria, falar da alegria de desistar, de fazer. Eu adorava desistar na roda de amigos, ao mesmo tempo que também, quando eu queria ficar sozinho, quando eu precisava ficar sozinho, se afundava e não atendia ninguém. Quer dizer, era uma balança maravilhosa. Não tem outro jeito. Você hoje, diante dessa perda... É falar de esperança, Renata. É uma tristeza alegre, se é que possa ter essa contradição, com esperança. Com esperança de muitas coisas. Eu não posso contar todas aqui agora, porque eu estaria antecipando coisas que eu acho que eu prefiro tê-las comigo, por enquanto, para o futuro. Uma dica para a gente? Fiquei tão curiosa. Repórter. De ter alegria ao nosso lado mais tempo, né? E de olhar mais para a gente. É, mas eu acho que é de recuperar essa alegria, né? Esse riso fácil. Essa sua força, Ana, é uma coisa da sua personalidade? Ou a vida te fez assim? Eu acho que é a junção das duas coisas, né? Eu acho que eu tenho uma personalidade marcante, vamos chamar assim. Mas essa força de enfrentar a diversidade teve comigo desde que eu me lembro, assim, sabe? De que tive que enfrentá-las, eu as enfrentei de frente. E emocionalmente, Ana, você pede ajuda ou você é aquela que está mais sempre para dar ajuda? Eu fico mais quieta. Eu tenho uma certa dificuldade. Hoje, como é que você termina essa semana, depois de tanta coragem, assim, para enfrentar esse momento difícil? Eu termino com a certeza de que a gente teve um caminho muito generoso. Eu tive a oportunidade essa semana de rever quase que esses 21 anos de Rede Globo, né? Nos vários momentos que a gente recordou do ouro e da nossa vida juntos, né? E, de repente, eu me sinto assim, como se abrindo um novo capítulo, sabe? Na segunda-feira. Então, é desafio de começar a segunda-feira com um novo olhar para esse fim de ano que não tem fim. E não sei. E não sei. Mas será. Ana, obrigada. Mais uma vez, meu carinho, com muita força. Que a sua força reflete para todos vocês. Obrigada pela visita aqui, virtual. Obrigada.